o que estou aqui para começar mais um vídeo aqui das nossas missões completas de sims free play hoje nós vamos fazer a missão ilha misteriosa que a gente liberou quando estava fazendo a missão de natal então a missão ilha misteriosa tem dois dias para conseguir um prêmio especial o primeiro é assistir ao noticiário tem uma história na tv sobre uma ilha nova que foi descoberta na costa da cidade sim não perca assista ao noticiário da tv compra esta missão para desbloquear a ilha misteriosa cumpre esta missão desde o limite do tempo que há dois dias para desbloquear uma réplica de centenela da ilha então vamos continuar aqui nós temos a tv vamos assistir o noticiário que é cinco minutos e nosso amigos estão ajudando a nossa amiga aqui a ficar grávida a preparar tudo para ter o seu bebê e vamos fazer na missão de natal o natal da carola e também o efeito da gravidez links na descrição encontre a ilha misteriosa em um globo dizem que a ilha nova será um lugar perfeito para construir casas flutuantes que empolgante imagine se eu se relaxando no convés de uma casa flutuante de luxo tomando os tomando sol sem se preocupar com mais nada você tem que ir para lá para lá antes que a outra pessoa compre tudo esse encontra a ilha em um globo terrestre as coordenadas a seleção mais 34 graus 59 latitude acho que a altitude e 20.00 menos 106 e depois 36 52 não sei como é que ele é isso aqui o globo terrestre encontrado na sessão da coração de loja para casa vamos clicar e vamos na parte de decoração para encontrar o globo o globo tá fácil de encontrar porque a gente pode estar no início do jogo eu vou colocar ele aqui lá de fora da minha casa para a gente poder procurar choco vim para cá né é uma missão bem curta em relativo às outras você vai clicar no seu globo e vai a encontrar ilha misteriosa seu amigo tá aqui ó sempre natal aparece nosso amigo boneco de neve aqui vamos ver se eu acho que eu acho que aqui é o brasil não não é áfrica esse aqui o brasil é este aqui a américa central só não acho isso aqui é eita o meu filho vira para lá fazer polo norte eu acho e lá embaixo o polo sul e aqui américa do norte e faça o download do esboço da ponte em um computador muito bem agora só sim tem um local exato dessa ilha misteriosa é do outro lado do oceano ao norte da cidade sim assim o banco da festa coubesse embaixo da ponte pêncil aliás como o barco da festa chegou lá seu sim precisa construir uma ponte encontre a ponte perfeita e faça o download do esboço em computador provavelmente o barco da festa ele foi construído já e dentro da cidade entendeu por isso aqui não tem problemas vamos para uma casa que tem computador porque essa que não tem e aqui a gente vai trazer a nossa amiga e Charmaine clicar no computador e fazer download do esboço da ponte e cadê o marido dela hein olha o filhinho dela já acordou daí vai dar comida para ele vai e acordou já e eu vou ver ela aqui procurando a gente ela ela não sente frio não viu eu pensava que ela sentiria mas não ela não tá sendo não o envio esboço da ponte usando uma caixa de correio se você acaba de fazer o download do esboço para construir a quase icônica ponte vermelha é igual a versão dourada só que sem os direitos autorais perfeito agora mande o esboço para os construtores basta deixá-lo na caixa de correio na frente de qualquer sim de qualquer um de seus sim e o correio fará o resto tá então vamos vir aqui a nossa caixa de correio essa daqui nós temos que clicar aí vai ter recompensas diárias e enviar o esboço que é um segundo e ligue para equipe de construção de um telefone certo agora é a hora de confirmar se a correspondência chegou lá direitinho ligue para empresa de construção para verificar se eles receberam os esboços então vamos para cá e o papo conseguimos vamos ligar para equipe de construção 12 minutos e agora tá ligando para eles para saber se realmente receberam os esboços então pessoal tá tudo certo se receberam esses bolsas da ponte e aí mandando a gente conseguiu sim vai tá tudo certo em pode pode chegar lá que a gente vai começar tudo bem em breve eu estarei e assista encontrados em uma tv um a equipe de construção recebeu o esboço entretanto eles não vão começar a construção antes de descobrir o que aconteceu no último episódio de encontrados o programa de tv sobre uma ilha misteriosa que aparece no meio do nada hum hum talvez eles comecem a questão antes de ser seu sim contar o final para eles meu Deus é horrível assiste a temporada final de encontrados que não é maléfica vai dar um spoiler nele gente assiste encontrados 15 minutos e você é má e aí agora a gente assistiu né beba um chá de ervas aquilo só serve para gerar mais perguntas e dar dor de cabeça no seu sim ai deixe seu sim aliviado com chá de ervas nota se você ainda não comprou uma chaleira na sessão de cozinha da loja para casa é melhor comprar uma agora bom então vamos fazer o seguinte eu vou guardar nossa cafeteira e vamos para a sessão de cozinha comprar aqui uma chaleira o fervedor barato que eu sempre já falei para vocês então vídeo aqui de como fazer o chá e clicar e fazer para o pretencioso especial fazer chá tradicional e só quer pode ser chá tradicional é baixo e não você tem que fazer baixo e o herbácio aqui se chama o chá ligue para a equipe de construção de um telefone a refrigorante liga para a empresa de construção e conta para eles o que acontece na última temporada de encontrados mulher tu é muito um mato vai dar spoiler do da série deles a gente é obrigado gente que maldade vamos ligar aqui na ilha de construção 12 minutos você mas muito mais eu não vou dar spoiler para vocês dos encontrados e ela contou as croissants ótimo enquanto a equipe de contínuo faz os preparativos finais para construção da ponte relaxe com alguns que todos assados deliciosos croissants você vai precisar do seu fogão e assar guloseimas e aqui você vai procurar croissant e agora ela vai ter que preparar né porque não tinha croissants aqui na casa da penelope construa a ponte da ilha misteriosa nossa na hora certa a ponto está pronta para ser construída o que você está esperando construir a ponte da ilha misteriosa você pode encontrá-la na costa da cidade sim no seu mapa da cidade se não tiver dinheiro para construir a ponte experimente o broto de simoleon vamos lá para o mapa está aqui para construir a ponte ponte da ilha misteriosa oito horas e vinte minutos sete mil e quinhentos simoleon seis sims o portal da ilha misteriosa conclui a missão ilha misteriosa permitirá que você começa a desbloquear a área de centro da cidade sim assim você terá acesso a ensino médio da cidade sim profissão do hospital construção de apartamentos de luz e cobertura engraçado porque essa cidade sim ela fica do lado inverso vamos construir e agora que já terminou de construir vamos clicar e não se liberando mais um marco da nossa cidade de 364.875 de valor da cidade o próximo marco é de 400 mil simoleons e você consegue outro pé e aí a gente terminou e parabéns você concluiu a missão ilha misteriosa só explorando a ilha para desvidar todos os segredos e para cumprir a não por cumprir a missão e misteriosa em tempo recorde você desbloqueou a réplica de centenala da ilha encontra na categoria ar livre decorações da loja para casa e logo em seguida a gente desbloqueia a missão caçadores de antefatos pedidos concluo esta missão a missão do limite tempo para ter acesso à tesoura da ilha misteriosa e aí já liberou né para gente até a ilha só que a gente não vai fazer isso aqui nesse vídeo só que aí a gente vai ver o que a gente ganhou nessa missão né a gente pode visitar o outro lado vamos dar uma olhada primeiro né porque da outra vez eu terminei a missão a minha mãe nem foi ver aí essa aqui e acabou que a gente foi do mesmo jeito nossa mina burra meu Deus do céu eu vou muito burra tá a gente até tá porque o monumento eu não acho justo a gente fez a ponte a partir da ilha misteriosa e agora a gente tá vendo pronto essa aqui é a ilha misteriosa que a gente libera na missão que tá caçadores de antefatos pedidos não tem era para essa miss esse vá para ele misteriosa tá justamente no outro na outra missão né para determinar porque a gente liberar um negócio a gente não querer conhecer é muito complicado então aqui ó essa é a ilha misteriosa ela aqui ó as casas da vista oceânica aqui tem vários locais que a gente pode liberar tá essa que são as casas que ela tava falando que são casas flutuantes só que a gente tem que melhorar as outras coisas aqui e é justamente referente a essa missão agora a gente vai ver o se aquele está estátua se ela funciona para mais alguma coisa e agora a gente chegou aqui a gente vai no modo compra aqui o ar livre né a gente tem aqui é só isso aqui ali ó sem réplica do sentinela ela pode ser aqui fora pode se eu botar ela aqui porque aqui tem mais espaço para mim fica aí pronto a gente pode comprar outra a gente ganhou uma vamos lá conhecer é grande hein e vamos conhecer mais perto esse aqui é o sentinela da outra vez que eu fiz a missão não mostrei ele e a gente só pode admirar ele mesmo a gente não pode fazer nada a que pena hein bem que ele podia assim ah se você tiver o sentinela na sua casa você vai ganhar mais experiência ganhar mais molhos ganhar mais tempo para missões ele tem um benefício isso entendi de acordo com o que você vai melhorando a ilha ele bem que podia dar benefícios também mas não ele é só uma estátua e e até que a estátua não é feia não era bem bonita lembrando que essa estátua aí a gente foi feita muito muito tempo atrás né quando o jogo tinha começado anos e anos então eu espero que vocês tenham gostado deixe o like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e espero vocês nos próximos vídeos de missões completas aqui do descenso play a próxima missão vocês sabem ou a missão do artefato perdido tá e a gente vai começar e tem muito mais coisas que eu tenho que mostrar para vocês vocês tá então eu espero que vocês acompanhe nossas playlists e não esqueçam acompanha playlist da feitura redonda da do ciclo para 2020 a missão da caroli tem tanta coisa que tá acontecendo no canal que você enquanto você está aqui terminando esse vídeo tem muito mais chegando então não perca se inscreva eventos passatempo missões atualizações calendário muito mais também dá uma olhada no canal do ômega racing que é o canal do ômega chefe aquele meu parceiro canal ele tem um canal de carro e de jogos de corrida também na cima do canal no game place é um game place diversificados tem vários jogos então até lá pessoal dag dag